Tá colocando proteção ainda. Detalhe de você, cuidado aí. Pera aí, então segura aí que eu vou jogar o drone. Aqui tá deitadão ali, tá deitadão do lado. Nossa, na cara minha! Que tiro foi esse doido? Você só gosta de atirar na cabeça. Com certeza, pra não ter escapatória.